Oi Praga, esse é o meu nome e hoje eu vou responder as perguntas dos inscritos 3. Já fiz 1 e o 2, vê aí. 1. Maria Drawnet perguntou. 1. Qual a sua idade? 11 anos. Música favorita? Muitas. Crush? Crush? Não sei. Pokémon? É... 4 Pokémon. É... Eu gosto. Inimiga ou inimigo? Bebeu? Dirigir o embriagado, tu sabe o que é querido. Não sei. Joel Afaia tá perguntando. Cachaça ou chocolate? Chocolate porque... Eu sou muito novo pra tomar cachaça. Tu voa? Não, porque eu não sou o paçoca. Tá de lado. Monstra seu rosto? Não. Pula. Pronto. 5. Me desenha. Posso fazer um vídeo assim. Se você quiser. Tá. Então eu vou te desenhar no próximo vídeo. Gosta de dinossauros? Lógico. Também FNAF? Gosto. 8. Os canais que você gosta de assistir. Tá aí os canais que eu gosto de assistir. Agora que vocês já viram tudo. Vamos voltar. Bunny Gachi Otaku perguntou. Você já comeu batata? Já. Já tô comprando na janela de alguém? Não. Por que parou com a série de Minecraft? Bora começar tudo do início. É que Minecraft, depois que eu consegui a cela matando um devastador. Acabou que... Eu... É... Perdendo tudo que tinha. Porque me mataram. Uma bruxa jogou veneno em mim e me matou. Eu perdi tudo que tinha. Mas isso não foi o motivo de eu ter desinstalado. Eu desinstalei porque os villagers... Os pillagers, sei lá. Eles... Pillagers, villagers... Me seguiram pra casa. Aí eu tive que fugir, mas não consegui nada. Cangaceiro Gamer perguntou. Já assistiu o canal do Guilherme Analisa? Não. Redmose BR perguntou. Like? Obrigado. Ele não perguntou, mas ele disse alguma coisa boa. Jurassic Murilo BR perguntou. Formiga? Que? Você sabe qual espécie de dinossauro eu sou? Hum... Não. Quantos anos tu tem? Onze. Não sabe o que? Eu sou um dilofossauro, mas escuto assauros. Nem sabia que existia isso, cara. Tu é isso, mano. Que é isso? É um elefanto assauro. Porque o... T-Rex do Jurassic Park... Antes que matar os protagonistas, depois salvou. Ele prefere carne suculenta de raptor. Você gosta de animais marinhos? É claro. Qual o seu animal aquático favorito? O meu é o tubarão. O meu é... É um... É um... Tenho vários animais favoritos. Inclusive aquáticos. Tem vários animais bons aquáticos. Se você visse um... Homem caçando animais marinhos por esporte e fala que não... Que você... Fala que não pode. E... E... E o homem fala que não tá nem aí. Você ia fazer o quê? Sabe o que eu iria fazer? Eu iria... Eu iria... Eu iria... Pegar o peixe... E... Enfiar... Você não sabe aonde. Você gosta de Cotteropode? Tiranossauro Rex. Você gosta do Scar do Live Action ou da animação? Eu gosto da animação. Perguntas com Cotteropodes. Então esse foi o vídeo... Ah, tem outro. Cook ou bolacha? Bolacha. Esse foi o vídeo. Tchau.